Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Dois conceitos, duas ideias que parecem opostas, mas quando andam juntas, podem explicar o sucesso dos melhores produtos e serviços da atualidade. Sofisticação é tecnologia, é excelência, é qualidade em cada detalhe. Simplicidade é ter tudo isso acessível e fácil, de maneira rápida e segura. Jardim Anália Franco, um bairro que oferece toda a infraestrutura para viver e trabalhar com qualidade. Um lugar que une a simplicidade e a tranquilidade de uma área residencial com a modernidade de um local em forte expansão comercial. O bairro ideal para investimentos. Todo mundo conhece já de alguns anos o potencial dessa área, tanto no crescimento quanto no poder de consumo. Um bairro novo, um bairro rico, um bairro moderno, um dos maiores shoppings de São Paulo, muito bem frequentado. Tão grande, com tantas lojas e o poder de venda muito grande. Um hospital, universidade, prédios residenciais moderníssimos, de altíssimo padrão. Um parque maravilhoso, que funciona quase que com um pulmão para um bairro. É uma área realmente com potencial muito grande, tanto de crescimento quanto de consumo. É aqui, no ponto mais nobre do bairro, que nasce o Anália Business Center. Junto a duas das principais avenidas da região, a Avenida Regente Feijó e a Avenida Vereadora Abel Ferreira. O Jardim Anália Franco está muito próximo ao centro de São Paulo, com fácil acesso a algumas das mais importantes vias da cidade. Com a futura inauguração da Estação Anália Franco do metrô, o bairro estará ainda mais completo. Esse projeto está num lugar maravilhoso. Está no coração da Anália Franco, do lado do Serete, que é um parque fantástico, junto ao shopping, que isso é muito bom e é um hospital. Eu acho que o grande diferencial do prédio é a localização. Você vai a pé para o hospital e você vai a pé para o shopping. Maior comodidade que isso é impossível. O Anália Business Center é o empreendimento imobiliário que o bairro estava esperando. Um bairro tradicionalmente residencial que recebe o empreendimento comercial no momento em que o bairro precisa. Hoje você não tem, no Jardim Anália Franco, oferta de salas comerciais. Esse empreendimento já nasce com cheiro de sucesso. Anália Business Center. Feito para se tornar um sucesso de vendas. O público comprador do nosso empreendimento é tanto o profissional liberal, quanto o empresário, quanto o investidor. A demanda na região do Anália Franco é muito grande. Você tem uma área residencial densa que demanda de serviços. Existe uma tendência, pela dificuldade de trânsito, que os médicos procuram instalar os seus consultórios o mais próximo possível dos hospitais para otimizar o tempo. Eu acredito que vai vender com uma rapidez incrível. E um serviço especial para os investidores. Gerenciamento de locação e de patrimônio, com apoio na seleção de inquilinos e divulgação em mídia dirigida. Garantia de tranquilidade e retorno para o seu investimento. Anália Business Center. Perfeito para você, que é corretor e sabe identificar um produto campeão. Todo mundo quer ter escritório num lugar bom, num lugar bacana, num lugar que os clientes chegam e adoram. É uma área com mais de 4 mil metros quadrados, para a implantação de uma única torre. No recuo frontal, de mais de 20 metros, a gente criou uma grande praça de acesso. Nós colocamos um porte-cocher muito sofisticado, com dupla linha de palmeiras imperiais, dando, então, monumentalidade, crescendo, então, a importância do edifício. É uma torre moderna, elegante, flexível. São 18 pavimentos, cores claras, muito vidro, que traz uma imponência e uma visibilidade no bairro muito grande. Você tem um térreo com pé direito duplo, você tem seis elevadores de última geração, você tem um sistema de controle de acessos que garante muita segurança. 292 unidades. De 34 a 581 metros quadrados. Instalações modernas e flexíveis, para quem quer contar com todas as tecnologias imprescindíveis para os negócios de hoje e de amanhã. Ele está alinhado aos projetos mais importantes do mundo, em relação àquilo que é bacana, àquilo que é sustentabilidade. Esse empreendimento vai ser uma coisa muito diferente. Tudo isso com a solidez de empresas com grande expertise em lançamentos imobiliários. Lopes, a melhor empresa de vendas, com a melhor equipe de corretores de imóveis do Brasil. EGB Empreendimentos, que prima pela excelência em projetos diferenciados. E a Brookfield Incorporações, uma das maiores incorporadoras do país. Três grandes marcas, unidas para criar um empreendimento único. Esse é o empreendimento da hora. É um produto maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Vocês sabem que as salas estão vendendo muito bem para aquelas pessoas que querem usar, para as pessoas que querem deixar para os filhos, e principalmente para os investidores, que estão buscando uma nova fonte de renda. Então, realmente, vocês estão com tudo na mão. Vocês estão com a bola no pé, e espero que vocês façam esse maravilhoso gol. A Nália Business Center. A melhor localização. A melhor infraestrutura. Segurança, espaço e comodidade. O projeto ideal. O investimento perfeito. Sofisticação e simplicidade na medida exata. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto